Oi e aí meu amigo cripto para falar de dois ilacoins que dois ila no dia de ontem falou que quando dois com embate 5 dólares né o toque um dogecoin cinco dólares dois ila disse então que ele valerá um centavo você acreditou nessas palavras do fundador de dois ila o nine zeros salve salve amigos da criptomoeda negrisco cripto na voz o editor do blog The Crypto News e vamos com mais um conteúdo nota mil vamos ver a partir de agora se tem fundamento essa tentativa de de surpreender do senhor nine zeros aí o fundador de dois ilacoin esse projeto que pegou muitos fundos de pessoas de bem é isso vamos ver olha só falando aqui mesmo a dois com valer cinco centavos e tudo mais da Zila vai ter esse valor aqui na coinmart cap a gente vê da Zila com muitos zeros mesmo então você acha que dois ila será capaz de eliminar essa quantidade toda de zeros logicamente acho que não nós ela praticamente é um toque morto e é isso a gente vai ver aqui né vamos dar uma passada aqui na coinmart cap ele tá falando que quando o dogecoin valer cinco dólares olha só quando o caminho que dois dogecoin ainda tem para o percorrer né para valer aí um dólar né imagina valendo aí cinco dólares né é o que o senhor narizheiro tá falando quando dois com valer cinco dólares do a Zila vai valer um dólar um dólar né eu acho que eu acho não tem certeza que isso daí é uma tentativa fracassada de impressionar aí a rapaziada para que a rapaziada deposite de certa forma algum valor ali algum tipo de esperança aí tenha um grande prejuízo aqui né na conjeco também não tá muito diferente você vê que tá totalmente correspondente por mais ali que a coinmart cap de vez em quando dá algumas bugadas a gente pode ver aqui ó desempenho também em uma hora do a Zila tá assim em 24 horas um aumento de seis mais em sete dias que que adianta se em sete dias tem mais de vinte por cento de perda e em 14 dias você tem aí quase cinquenta por cento de perca em trinta dias você tem aí ainda três por cento de ganho anualmente você deve tá aí com menos sem tranquilo aí no prejuízo anualmente é a vida toda lembrando que da Zila é um toque em de de outubro de 2021 né aqui na Dex a gente pode ver o gráfico da Zila o lançamento uma vela imprimida vermelha que começou essa vela não aparecia aí né mas agora tá aparecendo foi lá para dia 22 né dia 22 aí de outubro de 2021 basicamente 10 horas da manhã aí nasceu da Zila já pegou lá uma alta coisa interessantíssima muita gente saiu ganhando derreteu aí puxou ali né deu uma rompida puxou tentou novamente isso em 4 de novembro né derreteu e foi de novo aí foi lá para o dia 10 de novembro e veio derretendo 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 até que agora vai começar agora vai alguma coisa mas acabou que não não foi nada né você puxar ele um um dezembro não tá muito diferente disso não aí veio janeiro que bugou tudo então começou a deixar nessas vendas automática deles aí que ficou até agora que ainda rompeu né o suporte histórico aí não é uma região que nem deveria ser rompido ver que até fez um pullback aqui ó e foi lá para baixo ganhou mais um zero aquela coisa toda e ficou por isso da Zila e um toque morto sem credibilidade alguma porque olha que padrão aqui dando sinal que ia morrer né um oce ó bonito não teve aí um projeto cumprido né e se o cara ele promete ele não cumpre é não tem porque que você permanecer em um toque assim né a gente tirou seus fundos teve seu prejuízo normal acontece mercado é assim mesmo mas tá aí da Zila não tem sinal aqui de ressuscitação não vai dar sinal de ressuscitação e nem sequer uma é uma uma linha de tendência de alta vez vai com triângulo retângulo onde rompeu um pouquinho vai ficar brigando aqui daqui a pouco vai queimar aqui e vai de de novo vai ficar só nesse Zig Zag padrão normal né então quando você vê assim vamos levar o dogecoin para cinco dólares então levaremos dozeila para um centavo isso você praticamente já sabe que é uma tentativa de fazer com que você fique impressionado deposite a esperança e obtenha prejuízo é isso é isso rapaziada a gente sempre estamos juntos Júnior Lima um abraço a gente sempre passando a notícia aí para você ficar de olho né tem que ficar de olho aí lógico não ia deixar isso passar batido Wilson um abraço short Charles também um abraço Luiz Felipe Marcos tamo junto aí ó as promessas não não tem credibilidade é isso aí dozeila com Patrícia um abraço também para Evelyn um abraço aí para o Brian Sara também um abraço Jorge também um abraço geral de galera de fora e sempre dando a moral comentando né lembrando que só não é permitido mais WhatsApp aí no comentário beleza que não eu acabo removendo e tamo junto Guzeta é isso mesmo Guzeta para finalizar garimpando a liberdade João Carlos seu comentário de extrema importância para esse canal não deixe de comentar os próximos vídeos tamo junto a nós um abraço a todos e fui